E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo do Forza Horizon 5 e até que enfim saiu a lista de carros do Forza Horizon 5 são mais de 400 carros e os desenvolvedores ainda disseram que antes do dia do lançamento que é dia 9 de novembro ainda pode ser atualizada essa lista, tá? Então fica tranquilo que pode aparecer mais carros sem contar os eventos sazonais também que ele já tem carros separados para os eventos sazonais e essa lista não está incluída ainda os carros de DLCs então pode ficar tranquilo que até o dia do lançamento vai ter muito mais carros anunciados aí pra gente então fica ligado aí no canal, deixa o like, manda um salve nos comentários se você não é inscrito já se inscreva aí pra você não perder nenhuma dica nenhuma informação de Forza Horizon e Forza Motorsport aqui no canal E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.